Fala galera, Diário de um Trader Aprendiz com mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje dia 25 do 8, agora meio-dia e 51, quase uma hora da tarde. E já quero agradecer a você que já se inscreveu, favoritou, compartilhou. Você que deu o seu joinha aí, que deixou seu comentário, sugestão, dúvida, deixou seu incentivo aí nos comentários. Cara, você tá ajudando demais no crescimento do canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreve. A proposta do canal é um vídeo por dia, de segunda a sexta, mostrando meu dia a dia como Trader Aprendiz. Eu não sou profissional, eu tô aprendendo. A gente tá aqui pra poder trocar um pouquinho de informação, a gente poder trocar nossas dúvidas, aprender uns com os outros aqui, trocar experiências, né? Se você ainda não faz parte também do nosso grupo no Facebook, o grupo é Trader Esportivo Aprendiz, ou, se você preferir, o link tá aqui na descrição. Só você clicar e pedir pra participar, eu vou dar uma olhadinha pra ver se você não é um fake. E já te aprovo lá, você já pode participar. Tem uma galera super da hora pra gente poder... A gente que tá conversando, trocando ideia, trocando dica, trocando informação, estratégia. Um dando palpite na estratégia do outro pra poder melhorar, pra poder potencializar, pra poder aumentar os lucros. E tá muito da hora, gente. Eu tô gostando demais do resultado do canal, das pessoas que eu tô conhecendo, do que eu tô aprendendo de novo, né? Do feedback, do retorno de vocês, tá muito legal. E é por isso que eu tô todo dia aqui gravando vídeo pra vocês. Tá jóia? Galera, vamos lá. Quem já acompanha o canal sabe que eu ensinei uma técnica usando over um e-mail, com proteção do 0x0. Uma estratégia pra iniciantes, que tem como objetivo esperar o primeiro gol e que ele ocorra antes dos 60 minutos de jogo. Ok? Se acontecer o primeiro gol antes dos 60 minutos de jogo, a possibilidade de você sair com lucro é grande. Um lucro pequeno, mas é lucro. Certo? Mas o que que acontece nessa estratégia? Ela tem esse perigo. Depois dos 60 minutos, se não tiver gol, o que que acontece, Renato? Se não acontecer gol até os 60 minutos e acontece um gol próximo do fim do jogo, você corre... as rodas não vão se comportar da mesma forma e você corre o risco de fechar com um pequeno head, né? Ou um head total, de você perder toda a sua aposta. Por isso, eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu tô fazendo novos testes pra tentar aperfeiçoar essa técnica. Eu peguei algumas dicas e algumas ideias também lá no grupo do Facebook, então recomendo demais que você entre lá no grupo. E através dessas dicas, dessas recomendações, do que eu tenho lido, do que eu tenho aprendido, eu vi que a gente consegue, sim, diminuir ainda mais os riscos dessa estratégia, né? Então, só pra explicar, por exemplo, você faz uma entrada com a odd a 1.50, 1.40, né? E protege o seu 0 a 0. Se a odd tá 1.40, o seu 0 a 0 deve tá em torno aí de uns 9, 8, 7 odd, né? Então, você consegue proteger com uns 4 dólares, 5 dólares, por aí, certo? Então, você tem que tirar aqui pelo menos 4 dólares, né? Então, você tem que tirar aqui pelo menos a sua proteção, certo? Se você coloca, faz a entrada e o gol sai no primeiro tempo, a odd provavelmente vai variar entre 1.10, aí no melhor dos casos, 1.20, certo? Com isso, você vai ter um pequeno lucro aqui, que provavelmente vai cobrir a sua proteção e talvez até te dê algum trocadinho aí, certo? Quanto mais rápido acontecer o gol, melhor pra você. Se acontece nos 30 primeiros minutos, você já vai ter um lucro maior. Então, essa é a lógica, tá joia? E se acontece, por exemplo, depois dos 50, no segundo tempo, o seu lucro vai diminuir um pouquinho. Ou talvez você entre até em um pequeno red aí, mas um red mínimo, tá joia? E qual que é a minha ideia agora? A gente faz uma proteção logo de cara, né? A gente faz uma proteção do nosso, do valor que a gente pretende investir. E a proteção vai funcionar da seguinte forma. Digamos que eu queira apostar no Over 1,5, 20 dólares, certo? Então, 20 dólares é a minha aposta. A minha aposta. Então, eu tenho que proteger esses 20 dólares, certo? E digamos que eu protejo esses 20 dólares com 2, 1, 4, 4 dólares. Vamos dizer assim, num caso mais extremo. Com 4 dólares. Então, 4 dólares é a minha proteção. Minha proteção. Tá joia? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a primeira entrada. A primeira entrada do... Eu vejo eu colocar meus 20 dólares de uma vez no mercado de Over 1,5. Eu vou fazer uma entrada menor. Eu vou fracionar esses 20 dólares em menores apostas e fazer múltiplas apostas. Então, eu vou fazer uma entrada menor, colocando um valor que apenas cubra... Que o lucro desse valor apenas cubra meus 4 dólares que eu investi na minha proteção. Digamos que com... Vamos dizer que com 10 dólares... 10 dólares... Eu ganho 4,50. 4,50. Com 10 dólares eu ganho 4,50. Que já cobre a minha aposta. A minha proteção, desculpa. Lógico, eu estou no Over 1,5. Para eu ter esses 4,50 eu tenho que... Tem que acontecer dois gols, né? Certo? Mas o que acontece? Se tiver o primeiro gol logo depois que você fez a aposta... A odd vai cair muito rápido. Né? Isso aqui eu estou falando que é no começo do jogo. A odd vai cair muito rápido. E você tem grandes chances de conseguir pegar praticamente a sua proteção inteira. Deixa eu só acompanhar aqui, porque eu estou fazendo esse teste nesse momento. Tá vendo? Ok. Então vamos lá. Vou continuando. Tá, eu fiz a entrada... Digamos, há uma odd aí de 1,50. 1,50 com 10 dólares que deu a minha proteção. Eu estou chutando aqui, tá bom, gente? 1,50 foi a odd. Odd 1,50. O que eu vou fazer com o restante do dinheiro que eu tenho? Eu vou dividir os outros 10 dólares que eu tenho, o restante, o dinheiro restante que eu tenho, e vou fracionar ele mais uma vez e colocar ele em outros momentos do jogo. A odd do over, ela vai continuar subindo. Então quando ela tiver, por exemplo, 1,80, eu coloco mais 5 dólares. Eu estou chutando esses valores, viu, gente? Eu estou testando tudo isso daqui. E por isso que eu estou... Só estou dando uma suposição. Quando a odd tiver 2,10, eu coloco mais 2 dólares. Então isso... Eu vou fracionando e colocando meu dinheiro pouco a pouco. Por quê? Porque com o passar do tempo, se sair o gol, a odd não vai se comportar da mesma forma, né? Se sair o gol nos primeiros minutos, a odd vai cair bastante. Se sair a partir do segundo tempo, vai diminuir um pouco, mas não vai diminuir tanto. Então essa é a intenção. Qualquer que seja a diminuição aí, qualquer que seja o valor que fique a odd, no momento que saia o gol, mesmo sendo no segundo tempo, eu vou ter o que pelo menos vai cobrir a minha proteção. Tá joia? Eu estou gravando aqui uma operação que eu estou testando isso. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse jogo aqui, eu não fiz nenhum tipo de análise nele, né? Fiz uma análise bem básica, sim, mas eu fiz uma análise pequena. As odds estavam legais aí para poder fazer as entradas. E o que eu fiz? Eu fiz aqui a minha proteção no resultado correto, no 0x0. Eu fiz a entrada quando a odd estava 15,5, ou seja, altíssima. E quanto que eu protegi? Eu coloquei 1,50 para proteger 20 dólares. Ou seja, eu tenho aqui exposto 1,50, que eu preciso pelo menos tirar esse 1,50 aqui no over, certo? É aqui que eu fiz. Já que eu fiz a minha proteção dos 20 dólares, então eu tenho 20 dólares para eu poder fracionar e colocar aqui dentro do mercado. A odd, quando eu cheguei, estava a 1,30. Então eu fiz uma entrada com 6 dólares. Com 6 dólares eu já tinha um lucro de 1,68, que é maior do que a minha proteção. Ou seja, eu já teria a minha proteção protegida, né? Então eu estou fazendo uma proteção da proteção. A minha primeira entrada é uma proteção da proteção. Aí eu já deixei programada mais uma entrada com 5 dólares na odd de 1,50, que ela acabou de entrar, está vendo aqui? 5 dólares e 1,50. E aí o meu lucro subiu para 4,2, né? 4 dólares e 2 centavos. Então, se sair um gol agora, nos próximos minutos, eu já vou ter a minha proteção e um pequeno lucro aí. Vai passar mais um tempinho, talvez passe mais um tempinho, talvez não saia o gol agora. Então quando a odd chegar, por exemplo, a 1,80, 1,90, vou agendar mais uma operação, mais uma entrada aqui, que vai aumentar um pouquinho o meu lucro, né? E vai diminuir o meu risco. Por quê? Porque a partir do momento que passa mais tempo no jogo e não tem gol, as odds não vão se comportar da mesma forma como quando saísse o gol nos primeiros minutos de jogo. Tá certo? Então, eu acho que deu para ficar clara a estratégia, né? O que eu estou fazendo. E por isso eu vou acompanhar esse jogo aqui para a gente poder discutir, depois, se valeu a pena, não, a viabilidade dessa técnica. E a gente também conversar aí se, para você também, se você tiver alguma sugestão ou achar que dá para ser feito de uma forma melhor, você pode deixar aí nos comentários. Mas eu vou pausar o vídeo aqui, esperar algum tipo de movimentação, né? Eu vou fazer mais entradas, eu já tenho R$11 expostos aqui na minha operação. E eu pretendo colocar no máximo, no máximo aqui, R$18, né? Mesmo que eu protegi R$20, eu quero deixar esses R$2 de folga. Por quê? Porque aí, se esse jogo se estender em 0x0 para mais de 65 minutos de jogo, 70 minutos de jogo, eu tenho uma maior autonomia de sair do jogo com um pequeno head ou até com sair neutro com mais facilidade. Tá joia? Eu faço isso por quê? Porque aí o 0x0 tem uma maior facilidade de alcançar o over 1,5. Nesse momento, por exemplo, ó, aqui eu estou ganhando 1,13 e aqui eu estou perdendo 1,44. Então, a diferença aqui é de pouco menos aí de 30 centavos. Então, se eu quisesse, se eu achasse que esse jogo já deu o que tinha que dar e quisesse sair, eu ia sair com um head, mas um head bem pequeno, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar aqui o vídeo e assim que tiver algum tipo de movimentação, algum gol, ou eu vou fazer algum tipo de alteração aqui, eu volto para a gente conversar um pouquinho mais, tá joia? Então, até já. Voltando aqui, galera. O jogo caiu no intervalo. A gente está ainda 0x0. E eu fiz mais uma entrada aqui com a odd a 1,85 com 3 dólares. Então, totalizou agora para a gente o lucro de um investimento de 14 dólares, né? E o lucro potencial é de 6, certo? Nesse momento, se, voltando do intervalo, se tiver um gol, a odd não vai cair muito mais do que para 1,20. Assim, a gente pode comparar, por exemplo, com a odd do mais ou menos 0,5. Está vendo aqui que a odd está em 1,19. A odd, se tiver um gol agora nos próximos minutos depois do intervalo, ela vai ficar mais ou menos isso aqui. É 1,20, 1,30. Não muito menos do que isso. Então, o meu lucro, se eu tivesse entrado com o meu dinheiro total apenas na odd é 1,30, talvez o meu lucro não cobriria a minha proteção, entendeu? Por isso, as múltiplas aqui vão me ajudar nessa questão. E provavelmente eu vou ter um lucro interessante aqui. Agora o lucro é de 6,40, né? Digamos que eu tenha uns 2 dólares de lucro, se sair o próximo gol 2, 1 dólar de lucro, já é interessante, entendeu? E o que acontece? Eu tenho 14 investidos e 20 protegidos, certo? Se você reparar, eu fiz entradas, foi diminuindo, né? Então, a primeira entrada eu coloquei 6 dólares para proteger a minha proteção. 5 dólares depois, para ter um pouquinho de lucro maior. E 3 dólares agora para diminuir meus riscos e para ter um pouquinho mais de lucro. Aí agora, eu provavelmente vou fazer uma nova entrada, se necessário, em 2,10. Se chegar a esse ponto, 2,10, 2,20. E eu vou colocar menos, eu vou colocar uns 2 dólares só, certo? Vamos lá, vou colocar 2 dólares, aí vai totalizar 16 dólares de investimento. Vamos simular aqui. Talvez eu coloque a odd que tiver, na hora, se tiver. Eu vou esperar mais ou menos até uns 50 minutos e vou ver o que eu faço. Aí não saiu o gol ainda, Renato. E agora? Se caminhar por 70 minutos, a odd pode ser que esteja variando aí acima de 3 pontos alguma coisa. Aí eu vou fazer uma entrada ainda menor, uma entrada de 1 dólar, talvez. Entendeu? Agora, a minha última entrada provavelmente vai ser entre, vai ser, se caminhar para 80 minutos de jogo, para 75 minutos de jogo, sem gol, e eu não tiver com o prejuízo e o lucro aqui parelho, né? Tiver próximo, tiver igual para eu poder sair neutro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar alguns centavinhos na odd que tiver, porque aí a odd vai estar muito alta, vai estar acima de 10. Teve um teste que eu fiz hoje que a odd chegou a 34 e eu coloquei 20 centavos para proteger, tá certo? 20 centavos foi o meu investimento e eu consegui proteger. Então, a ideia é essa, é ir dividindo o dinheiro no decorrer do jogo para você poder tanto se proteger quanto aumentar o seu lucro, né? Então, eu vou pausar novamente aqui o vídeo, quando tiver mais algum tipo de movimentação, quando eu for fazer mais uma entrada, alguma coisa assim, eu volto aqui para a gente conversar um pouquinho mais, tá joia? Voltando aqui, galera. Gol acabou de sair. Saiu um gol agora a 60 minutos de jogo. Vamos ver como é que vai ficar aqui o equilíbrio das odds aqui, tá com um gap alto. Até agora eu tô em prejuízo, né? Vamos ver. Deixa ele... Eu já adianto que eu me precipitei. Eu fiz uma entrada a 2 e 10. Podia ter esperado um pouquinho mais. Tivesse esperado um pouquinho mais, talvez eu estaria em lucro já nesse momento. Porque a odd chegou a 2,50, né? Então, foi meio que precipitada a minha entrada. Nesse momento eu tô perdendo aí uns 20 centavos. Agora sim, vou sair. A odd variou bem na hora que eu dei o trade aqui. Eu ia sair com uns 40 centavos de lucro, lucro bem baixo. Nesse caso aqui, nesse teste, eu saí com um prejuízo aí de 23 centavos. Mais ou menos. Né? Porque como a minha proteção foi... Não, foi um pouquinho mais, ó. Um prejuízo de... De 50 centavos. Eu poderia talvez ter arrastado um pouquinho mais. Mas como você pode ver aqui, a odd ela tá... Ela tá variando acima de 1,47. Que foi quando eu saí. Né? Então, de qualquer forma, o que me fez não ter lucro ou sair com esse pequeno head aí de perder esses 50 centavos aí, foi talvez a minha precipitação na hora de entrar, depois dos dois... Quando a odd tava acima de 2, né? Porque se eu tivesse colocado talvez um valor maior, ou tivesse colocado, deixado, esperado a odd chegar a pelo menos uns 2,20, 2,30. 2,20, 2,30. Eu teria saído com um pequeno lucro aqui. E como a estratégia, ela é voltada pra você, a estratégia na verdade você tá esperando um gol no primeiro tempo, então a partir do segundo tempo você só precisa na verdade proteger o seu dinheiro, né? Vou fazer algumas observações aqui, né? A gente não saiu no lucro aqui, mas vou fazer algumas observações. A odd tava... A odd do resultado correto... A odd não, o lucro do resultado correto tava muito próximo do prejuízo aqui no over 1,5. Então, tava com a diferença aí de mais ou menos 1 dólar. Então, eu já tava minimizando bastante o meu prejuízo, né? Outra observação que é, se eu tivesse entrado com a odd um pouquinho mais alta, teria dado um resultado melhor. Então, eu tava exposto só com 16 dólares aqui. Eu tinha protegido 20, né? Então, se eu tivesse, talvez, colocado um valor maior ou esperado um pouquinho mais, eu teria tido lucro. E que mais? E se o jogo caminhasse pra mais tempo, sem gol, eu ia fazer mais uma entrada ainda com 1 dólar, com a odd acima de 3, beirando a 4. E talvez ainda mais uma entrada lá pro finalzinho do jogo. Então, se valeu a pena o teste, valeu muito a pena. Mesmo eu perdendo esses 50 centavos aqui pra mim, foi mínimo. Considerando que, talvez, se eu tivesse colocado os 20 dólares lá na primeira odd que eu entrei, agora eu estaria com um prejuízo bem maior, né? Então, fica aqui o vídeo de hoje. Como eu disse, eu não tô aqui pra mostrar só os meus acertos. A gente tá aqui pra compartilhar conhecimento, compartilhar experiências, né? Então, fica aí o meu vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha pegado aí a ideia. Se você tem alguma sugestão, se você tem alguma sugestão pra aumentar aí a possibilidade de acerto ou de lucro, aumentar talvez a proteção nessa estratégia, deixa aí nos comentários que vai ajudar pra caramba. E a gente se vê aí numa próxima oportunidade, no próximo vídeo, tá certo? Então, fica aqui um forte abraço e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Até mais!